Vamos de secretária da beira do cais Ela espera e não desespera na beira do cais Ela quer quem vier, quem der mais Ela sabe que os homens brancos estão pra chegar E em câmera lenta ela tenta a vida ganhar E em câmera lenta ela tenta a vida ganhar O olhar inquieto vacila em qualquer direção O seu corpo empinado desfila na escuridão Ela é uma estrela que brilha na vida que traz Ela é uma maravilha da beira do cais Ela é uma maravilha da beira do cais Ela vai levando nas mãos milhões em presente Um instante se torna mocinha do interior Um alguém com a pureza de quem nunca teve o amor Um alguém com a pureza de quem nunca teve o amor Como vai perguntar o pai a filha querida Ele quer saber como é que está sua vida Ela diz que é muito feliz na vida que traz Que trabalha como secretária da beira do cais Quero ouvir agora como é que está sua vida Ela espera e não desespera na beira do cais Ela quer quem não desespera na beira do cais Ela é uma maravilha da 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 beira do cais Ela vai levando nas mãos milhões em presente Um instante se torna mocinha do interior Um alguém com a pureza de quem nunca teve o amor Como é que é? Um alvo Se inscreva. Se inscreva.